Acidente gravíssimo deixa três vítimas fatais na RJ-122. Estrada é conhecida como Antiga Rio Friburgo. Três pessoas morreram em grave acidente na RJ-122, entre Teresópolis e Cachoeiras de Macacu, em Guapemirim. O acidente no fim da tarde de terça-feira, 7 do 12, por volta das 17 horas, ocorreu na rodovia conhecida informalmente como Antiga Rio Friburgo, acesso por parada modelo. A van e o carro de passeio colidiram frontalmente. O acidente envolveu um veículo particular e uma van na altura do quilômetro 4. Uma das vítimas fatais, Gabriela, era moradora de Cordeiro, na região centro-norte fluminense. Ela morreu no local, antes da chegada das equipes de socorro. As outras vítimas fatais estavam na van. Uma faleceu no local e outra no hospital. Equipes do Corpo de Bombeiros de Magé e do SAMU foram acionadas para atender a trágica ocorrência. Registro foi feito no DP de Guapemirim.